Voltamos com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, discutimos a polêmica da venda de animais ou não no Mercado Central. Apenas reforçando, a nossa equipe de produção convidou os representantes do Mercado Central para participar do programa. Mas o convite foi recusado, a diretoria do mercado enviou uma nota dizendo que, tendo em vista que a questão em debate já se encontra judicializada, o Mercado Central está impossibilitado de emitir qualquer opinião pessoal sobre o assunto e agradeceu o nosso convite. Falar de ética, Sânia, nesse caso. Sim, você me perguntou há pouco o que leva ainda os cidadãos a comparecerem ao Mercado Central e a adquirirem animais lá. A questão se passa pela consciência, porque normalmente a pessoa que vai adquirir um animal é uma pessoa que gosta, teoricamente gosta de animais, mas na maioria das vezes ela desconhece os bastidores daquela compra, daquele animal que está ali naquela situação, em gaiolas, na maioria das vezes lotadas, com animais de espécies diferentes, muitas vezes presa e predador muito próximos, numa situação constante de estresse. Então, uma pessoa que realmente goste de animal, deve fugir desse tipo de local, porque os animais que estão ali estão em sofrimento. Então, falta um pouco de consciência. E eu acho que nesse momento é importante esse espaço, como o que vocês estão dando aqui hoje na mídia, essa repercussão toda do mercado, da proibição do comércio de animais no Mercado Central, para chamar a atenção das pessoas e elas se perguntarem o porquê dessa proibição. O porquê houve essa liminar, pedindo a proibição. Porque os animais que estão ali estão em sofrimento, eles estão sofrendo crueldades. Então, quem gosta, deve procurar agir conforme uma consciência do se eu gosto, eu devo querer bem. Sam, Lajilson, deputado, eu gosto muito de ler história, adoro ler economia e história, para falar a verdade. No meu lazer é o que eu gosto de estudar. Há um bom livro de um historiador chamado Roger Crowley, e ele conta a saga dos conquistadores portugueses. E a comparação que ele faz, muitas vezes, por exemplo, da expedição de Vasco da Gama, as Índias, é com um conquistador chinês, o imperador chamava Zhang He, que foi a primeira vez que trouxeram um animal, que se tem notícia, um animal africano, para fora da África. Então, ali na costa da Namíbia, onde acontecem os safários até hoje, é um espanto a gente pensar que o tanto que esses animais exóticos, eles movimentam o olhar do homem e tudo mais, levaram uma girafa da costa da Namíbia, ali no século XIII, no século XIV, para a corte desse Zhang He. Fica imaginando que essa girafa sofreu um mucado para sair de uma balsa, porque nós estamos falando de embarcações antigas, anteriores às caravelas dos portugueses, né? Sofreu um mucado para poder chegar ali. Agora, no pleno século XXI, sabe? Esse fascínio, como controlar isso? Como controlar um calopsito, uma criança que quer receber agora de Natal, um bicho tão bonito desse? Jus, como que é fazer esse desafio ético na casa das pessoas? Se a casa é a última fronteira da ética, e nós estamos falando de uma tradição milenar de ver bichos diferentes, como levar isso para dentro de casa? A educação está faltando, falta a mídia para poder ensinar para as pessoas a ser gente de verdade, gente boa que quer ter animal. De onde parte isso? Rogério, é uma situação bem complexa essa da vontade de adquirir um animal. Eu acho que isso passa por uma responsabilidade muito grande, por uma consciência pessoal muito grande. Então, não está na cabeça da criança, em idades muito iniciais, qual a responsabilidade que envolve ter aquele bicho? E o pior, às vezes, não está na cabeça dos pais. Então, a gente enfrenta problemas em decorrência disso, até dentro da questão do mercado, com animais que, por exemplo, na verdade, estão com 30 dias, e o cara fala com o possível comprador, esse animal aí tem 60 dias, ele vai ficar pequenininho. E aí, eu tinha um professor na faculdade, que até brincava com a gente, o Fernando Bretas, que é o Poodle Toy. Você compra o Poodle Toy, e compra o Poodle Toy. A hora que você põe ele dentro de casa, vai Toy, 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 Toy. E ele vai crescendo e não tem freio. Na medida em que ele exagerou no tamanho, aquela família se sente lesada no seu contrato, na sua busca, e ao se sentir lesada naquela busca, ela se vê no direito de lesar aquele animal e o coloca na rua. Então, uma criatura que é completamente dependente das pessoas, deixou de ter o contato com elas, deixou de ter a proteção oriunda da convivência com o ser humano, passou a viver na rua, e agora está, pela própria sorte, cruzando e originando outros animais, que vão desembocar nas condições que muitas vezes a gente considera como maus-tratos típicos. Animais atropelados, animais com bicheira, animais que vão sofrer nas ruas, imensamente mais do que está sofrendo aquele que foi expulso de casa e imensamente mais até do que os que estão sofrendo dentro do mercado central. Então, são criaturas de Deus que a gente está pegando a troco de dinheiro da mão de uma pessoa que está interessada naquele valor financeiro e por mais que a gente esteja imbuído da sensação de opa, vou tirá-lo do mercado central, vou tirá-lo dessa condição de insalubridade aqui e vou levá-lo para fora do mercado, peraí, se você pagou, o comerciante está rindo até as orelhas, ele está satisfeitíssimo. Agora, se a gente falar de direitos e deveres, a casa legislativa, deputado Noraldino, ela é uma casa tradicional? Você acha que ela é uma casa, ou uma casa de vanguarda, onde dá para se discutir? Ou ela é tipicamente mais tradicional? Eu acredito que nós estamos passando por uma evolução, o país está passando por uma evolução, devido a todos os últimos acontecimentos, eu acho que isso é inevitável, todos nós estamos passando por uma evolução. Quando se fala, por exemplo, dos empregos dessas pessoas que têm as bancas dos animais lá, esse é um argumento recorrente? Como é que é pensar isso dentro da casa legislativa? Na realidade, como nós estamos falando de evolução, hoje até me perguntaram, Noraldino, o que o Estado vai fazer para dar uma opção de trabalho para essas pessoas? O Estado não tem obrigação de dar opção de trabalho para uma atividade que esteja regular. Isso é muito importante saber. O cidadão que está em casa, ele não é obrigado a pagar para uma política pública de uma atividade regular. É a mesma coisa chegar perto de você e falar assim, senhora, nós estamos estourando agora uma casa que vende maquininha de caça-níquel e nós temos que dar serviço para essa população, porque eles ganhavam dinheiro com isso. Isso é uma argumentação ruim, é uma argumentação que não tem cabimento. O que nós temos que discutir é o seguinte, todos esses laudos, todos esses processos, eles têm embasamentos técnicos, embasamentos jurídicos. Por exemplo, eu levei a denúncia, foi eu que levei a denúncia no Ministério Público de Trabalho, no Ministério Público da Saúde e no meio ambiente, já tinham vários processos. E todos eles foram levados com embasamentos técnicos, são laudos do Ibama, são laudos do IMA, são laudos de técnicos, veterinários, competentes, são laudos inquestionáveis, que não foram questionados até agora, que mostra o risco da saúde pública do cidadão que está aqui nos assistindo, até não só dele adquirir o animal, dele adquirir um alimento próximo ao animal. Então, alguns, até comerciantes que não quiseram expor os nomes, falou, Noraldinho, ajuda mesmo para acabar, porque, olha, nós estamos sentindo que está caindo o comércio de alimentos aqui, em decorrência do comércio de animais. E mais, essa ação toda, ela vem a proteger o consumidor, a proteger o cidadão, a proteger também os comerciantes no entorno, porque se está caindo o comércio, está prejudicando a todos. E existe um fator que é muito grave. Existe uma avaliação do Ministério Público do Trabalho, e vai ter agora uma fiscalização, até foi embasado por uma denúncia feita por nós também, sobre as condições de trabalho das pessoas que trabalham no entorno daquele corredor. E pode ser, e tem muitas chances de acontecer, do laudo sair como um ambiente insalubre. E aí você imagina o seguinte, do ponto de vista até jurídico, aquele trabalhador que está lá trabalhando, que trabalha há 10 anos, e que tem um problema de saúde, e já tem pessoas que nos procuraram, que estão com problemas de saúde, e ele acredita que é proveniente ao trabalho próximo àquele comércio. Só se sentiu o odor. Aquele odor é proveniente de quê? Então, qual que é o problema? Existe uma possibilidade de, se imagina uma definição, que aquele cidadão está trabalhando em ambiente insalubre, então ele vai recorrer a quem? Ele trabalha num comércio de alimentos, numa loja de alimentos. E ele está trabalhando em um ambiente insalubre. Ele vai fazer ação contra a loja, que é o proprietário dele. E aí a loja vai recorrer a quem? Ao mercado. Então, todos os lojistas vão acabar tendo que pagar para um comércio de seis pessoas. Deputado, vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.